E essa moda vai, o meu grande amigo Wilson de Cabeceira de Goiás Meu amigo Wendel, e aí Palmeiras dá jeito nessa vida Deitado em minha cama, tô pensando em minha vida Lembrando da minha mulher, ela se foi da minha vida Só sei que ela foi embora, foi pra longe e não voltou Eita, destino cruel, que separou dois amores Não devia ter te conhecido, isso foi muita covardia Depois de tanto tempo juntos, ela se foi da minha vida Às vezes acordo chorando, querendo te ver É tanta paixão que não dá pra entender O destino cruel me afastou de você A vida é um mar de rosa Às vezes achamos espinhos Uns nascem pra ficar juntos E você vem pra mudar meu destino E pra cantar comigo, o nosso grande produtor Carlos da Gravadora Tamo juntos meu parceiro Rafinha Cigano Deitado em minha cama, estou pensando em minha vida Lembrando da minha mulher, ela se foi da minha vida Só sei que ela foi embora Foi pra longe e não voltou O destino cruel, que separou dois amores Não devia ter te conhecido Isso foi muita covardia Depois de tanto tempo juntos, ela se foi da minha vida As vezes acordo chorando, querendo te ver É tanta paixão que não dá pra entender O destino cruel me afastou de você A vida é um mar de rosas Às vezes achamos espinhos Uns nascem pra ficar juntos E você vem pra mudar meu destino Eu vou ler meu depois Git Do Cri O destino cruel me afastou um E você vem pra mudar meu destino E você vem pra mudar meu destino Obrigado.